E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite que era pedir o apoio de vocês aqui na loja de It, se você não apoia ninguém e quiser dessa first minute só vim na loja de It, me apoiar o criador, minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante Vim trazer um desafio da semana 6 que vai liberar, que é você use uma tirolesa da Via do Varejo até Chaminé Chamuscante então vou mostrar pra vocês onde fica essa tirolesa, onde você vai ter que pegar ela pra você concluir esse desafio aí Então moçada, vim trazer mais um vídeo pra vocês, usar uma tirolesa da Via do Varejo até Chaminé Chamuscante pra você completar esse desafio aí, eu vou ajudar vocês a fazer agora Tô caindo aqui na Via do Varejo aqui, ó, deu um pouquinho de lag, me desculpa aí Vou mostrar pra vocês onde vocês vão ter que pegar a tirolesa pra você chegar até Chaminé Chamuscante e completar mais um desafio aí da semana 6 aí, então o começo da tirolesa fica aqui embaixo, ó bem aqui do lado de onde que fala que é esse shopping da Via do Varejo aí, então só vim aqui, catou a tirolesa aqui, aí você usar ela até pegar a Chaminé Chamuscante Então vamos usando ela aqui, é bem simples fazer esse desafio, mas eu vim trazer aí pra você vai que você tem alguma dificuldade de fazer esse desafio, então pra fazer dessa... opa eu tô usando aqui o modo aqui, laboratório de batalha aqui tô com gravidade de lua, por isso tá fazendo dessa forma, tá? mas você pode descer aqui e pegar a tirolesa que vai contar o desafio, ó Beleza? Então não precisa fazer dessa forma que eu tô fazendo não é... vim e pegar de uma vez, acho que nem tem jeito de fazer dessa forma só tá tendo assim porque eu tô no modo laboratório de batalha Então já estamos chegando aqui, já estamos vendo lá a Chaminé Chamuscante lá então é só você usar essa tirolesa aí, ela atravessa de um lado pro outro você completa o desafio da semana 6 aí já estamos chegando na última torre aí e ela vai acabar lá na Chaminé Chamuscante, moçada então vai dar certinho pra você fazer o desafio você começando lá na Via do Varejo não pode começar aqui na Chaminé Chamuscante, tem que começar na Via do Varejo então não conta o desafio ó, pode ver que ela vai chegar ali embaixo assim que você chegar aqui, você vai completar esse desafio e vai ganhar mais 25 mil de XP então já estamos chegando aqui, ó Beleza? Então cata lá na Via do Varejo pega aí até que Chaminé Chamuscante você completa esse desafio aí então eu espero que tenha ajudado você nesse vídeo se ajudou, se inscreva no canal deixa like no vídeo pra ser recomendado pra outra pessoa e um forte abraço e fica com Deus